Olha, eu quero chegar à montada O que eu gosto de fazer é muita gente Tem esse... É o tamanho do reflexo, quer ir empurrar aqui, ó Mas não pode querer empurrar aqui Quer ter os caras animais que não querem pegar Pode travar seu braço E atacar seu braço de diferentes formas O que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de trazer no pescoço Pode ser cruzada Pode ser aqui, ó Porque aqui, se tu tá puxando meu braço, ó Tá controlando, ó Eu não consigo pegar pro braço, entendeu? Já se eu querer Estirar aqui pro raio, ó Põe o braço e vai na remoto Ó, põe aqui na remoto Já era Então, fica atenta aí, estirar pra montada Você agenta Tentamente o pescoço é perante triangular Mas sem estirar pro braço, vai tirando pro raio Puxar daqui, certo? Segundo detalhe Pra fazer o primeiro Toda vez que você cai na montada, você não pode deixar o cara Subir O joelho da tua axila, ó Tem que ver que aqui, ó Eu não consigo fazer mais nada O que eu gosto de fazer? Eu fecho a pontela aqui, ó Então eu subi, ó Não consegue subir, certo? Mas aqui já é tão detalhe Quando você fecha aqui Tem que ficar com a manjeira do pescoço também Aqui, ó Você vê que meu corpo está fechado Na minha costela Mas eu estou, ó Defendendo o braço Estou deixando ele atacado Certo? É também na parte de sair Tem que sair assim, ó Ó, nas costas Entendeu? Aqui você vai ficar com Pessoal chamando a montada invertida Que o cara com dois goles no chão, ó Aí daqui a cabeça está rendendo O cara pega E estrangula Então Vamos só sair aqui, não? Faça esse movimento de virar lá das costas A não ser que seja pra Que esteja defendendo ali E pra cantar uma maniazinha aqui, ó Que não está saída Para ser ajeita E volta Mas não sei falar isso Nunca Dê as costas, hein A cara está lavada Então o cara pega as suas costas É que você se complica, certo? É verdade, faz só três linhas aí Pra você não cometer Não cometer esses três erros Quando alguém ganhar a palma de você, beleza? Um, 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 um